Hum, caramba, já foi, já caiu, já recebeu o primeiro soravanco, a primeira pancada já veio, reage rapaz, reage, até começou a correr. Júnior do Play! E no córner vermelho, com 75 quilos, 1 metro e 68, 47 anos, Salvador, Bahia, aplaudam! O tetracampeão mundial, Acelino Popó Freitas! Bicho vai pegar com o mestre! E aí é cada um pra um lado agora, vamos pra grande atração de hoje, com o nosso Acelino Popó Freitas, com o nosso Júnior Dublê, é chegada a hora da mais alta periculosidade combatente, abra espaço à sua volta, está aí o que você queria! Começou, começou galera, start do game aí, bora! Hum, caramba, aí já foi, já caiu, velho! Contagem aberta ali para o Júnior Dublê, já tem o primeiro knockdown, o Júnior Dublê. Tá legal, parece... Tá recuperado já, mas já recebeu o primeiro soravanco. Ele tá fingindo. Caramba, tomou um agora! Ixi... Reage, rapaz, reage! Ah, tá começando a correr! Caiu de novo! Essa teta caída aí não reage, cara! Acelino Popó não perdoa! A contagem aberta pra ele! Ah, que luta feia da porra, mano! Pô, pode ter que lutar com o cara do nível dele, velho! Assim fica sem graça, mano! O tapete no varal está tudo acabado! É pau! É pedra! Ô, louco aí, ó! Olha aí, chat! Quem votou aí na enquete aí 10 segundos ganhou, viu? Quem votou na enquete 10 segundos ganhou! Durou 10 segundos a luta! Não deixa dúvidas! Quem votou na opção aí 10 segundos ganhou! Acertou! É muito rápido, cara! Assim não tem graça, mano! Puta que pariu! É... luta muito emocionante! É... Vocês viram que foi bem de igual pra igual assim, mas infelizmente a mão do Popó entrou! É... Ele tava muito preparado pra essa luta, mas box é assim, às vezes uma mão entra, né? E acaba definindo tudo! Tem que colocar ele pra lutar com um cara bom, mano! Um cara bom, velho! Cara que luta, assim não tem graça não, velho! P.K. Satisfação mais uma vez em ter você aqui, irmão! Obrigado pelo show mais uma vez! Como você tá se sentindo? Quando a gente treina e faz... É... O treinamento com o objetivo de uma vitória, independente de quem seja meu adversário, independente de quem seja meu oponente... Eu sempre treinei! Né? O objetivo de ganhar, de fazer o meu melhor, independente de quem seja meu oponente... É... O do... É um cara que entrou... É... De dois meses pra cá! Puta! Tinha até conversado comigo! Tinha um papo! Mas o título do fala mais alto do que qualquer coisa em cima do rim! É... Eu poderia brincar! Eu poderia me divertir tanto aqui com vocês! Não é... Não é aproveitar de um cara que... Que... Veio e fez os desafios... Com toda a coragem! Independente do seu tamanho! Independente de qualquer coisa! Só em estar aqui é uma grande coragem! Não é qualquer um que sobe no rim e faz o que você e o que eu fiz... O que Miss Ilivinha ou o que o Jun fez! Não é qualquer um que sobe aqui e faz isso! Eu quero pra benzar você! Você, sua esposa, sua família... E falar que você é um cara abençoado! Eu gostaria... Eu gostaria de lutar com vários campeões mundiais! Eu gostaria... Até hoje parado! Eu gostaria! Viu? Deus abençoe! Muito, muito obrigado por você compartilhar esse rim aqui comigo hoje! Essa vitória não conta no meu currículo... Mas conta na vida dos meus filhos! Ronaldo ia render mais! E a nada! Ronaldo ia ser a mesma coisa! Bom, isso aí galera! Fechou! Popó ganhou! A gente já sabia já o resultado né? Mas... Era só pra ver mesmo... O juridube apanhar... E é isso! Essa é a razão!